Não foi solicitada a minha opinião Minha alma tá cansada de tanta reencarnação Não foi solicitada a minha opinião Minha alma tá cansada de tanta reencarnação Coisa ruim Eu não quero ser de novo bebê Não vou suportar de novo mamar Não quero crescer junto com você Só pra envelhecer e morrer outra vez Reencarnar Eu não quero ser de novo bebê Não vou suportar de novo mamar Não quero crescer junto com você Só pra envelhecer e morrer outra vez Reencarnar Coisa ruim Não foi solicitada a minha opinião Minha alma tá cansada de tanta reencarnação Não foi solicitada a minha opinião Minha alma tá cansada de tanta reencarnação Coisa ruim Eu não quero ser de novo bebê Eu não quero ser de novo bebê Não vou suportar de novo mamar Não quero crescer junto com você Só pra envelhecer e morrer outra vez Reencarnar Coisa ruim Coisa ruim Não foi solicitada a minha opinião A minha alma, minha alma tá cansada, tá cansada, tá cansada, tá cansada de tanta reencarnação Mas não foi solicitada a minha opinião A minha alma, minha alma tá cansada, tá cansada, tá cansada de tanta reencarnação Eu não quero ser de novo bebê Não vou suportar de novo mamar Eu não quero crescer Não quero ser de novo mamar Pois tá cansada, 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 Tchau, tchau.